É mulher, só couro, hein? Só couro com a gostosa Mais devotado que nunca, aceita E a gente derruba o MPC, soldado brabo, de patente alta, não tem jeito Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Senta a chuca, sobe a chuca, faça a buceta no meio da rua Senta a chuca, faça a buceta no meio da rua Dá sentadão, dá sentadão, dão no chão O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Bate Kalma Chama sua amiga eu quero ver se tu destrava Ela vem ela vai ela vem ela vai pra frente ela joga por antenna Shota e o cu ela joga pa tras Ela vem ela vai ela vem ela vai pra frente ela joga porrada bossita e u' cu ela joga pa Ai mulher Só cor em, só cor com a gostosa, mais devotado que nunca, aceita Gente, eu amo ler um PC, soldado bravo de patente alta, não tem jeito Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Senta-chuca, sobe-chuca, aí estamos sentando no meio da rua Senta-chuca, sobe-chuca, aí estamos sentando no meio da rua Senta-chuca, fode-chuca, aí estamos sentando no meio da rua Senta-chuca, fode-chuca, aí estamos sentando no meio da rua Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Bate palma com a raba, bate palma com a raba Chama sua amiga, eu quero ver se tu destrava Bate palma com a raba, bate palma com a raba Chama sua amiga, eu quero ver se tu destrava Bate, 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 bate palma Bate, 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 bate palma Bate palma com a raba, bate palma com a raba Chama sua amiga, eu quero ver se tu destrava Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai pra frente Ela joga a porra da xota e o cu ela joga pra trás Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai pra frente Ela joga a porra da bucita e o cu ela joga pra trás Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não, 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 não Obrigado.